Fala galera do canal DradGames, tudo bem com vocês? Estamos aqui pela Inglaterra, na cidade de Cambridge. Já estamos aqui carregados numa fazendinha aqui, na cidade de Cambridge. E a gente pegou uma carga aí, deixa eu ver aqui o destino. Norwich, são 154 km. Estamos carregados aí com 18 toneladas de ervilhas. Deixa eu ver se vai dar pra passar aqui tranquilo. Retrovisor aqui. Acho que não vai pegar ali não, né? Não, tá tranquilo. Bora seguir viagem. Lembrando que na última gameplay a gente fez a entrega aqui também em Norwich, na Inglaterra, né? A gente chegou na Inglaterra e fez a primeira viagem. E dando continuidade àquela nossa ideia de trazer as plays sempre a partir da última cidade que a gente fez a entrega. Então a gente já tá aqui saindo de Norwich. Inglaterra, como a galera sabe, é a terra do contrário, né? A gente anda na mão invertida. Dá aquele nó na cabeça, mas a gente acaba acostumando, né? Calma aí, amigão. Acho que ele vai pegar pra esquerda também, ó. Tá dando certo. Então, bora fazer essa entreguinha de ervilha aí. Galera, já vai deixando aquele like bacana também pra fortalecer aí pra gente. Pra dar aquela moral. Vocês têm ajudado demais. Opa, opa, opa. O que aconteceu? O que que aconteceu? Nossa, o caminhãozinho bateu na gente ali. Eu nem vi esse caminhão lindo, cara. Meu Deus, a barbeiragem já começou cedo, hein? Será que o erro foi meu? Eu tava na rotatória, né? O cara entrou com tudo, meu. Saiu da ruazinha e entrou direto ali na gente. Você tá doido? E olha que bacana a igreja aí na frente, ó. Aqui em Cambridge. Bonita, hein? Vamos dar uma olhada aqui na câmera externa. Igrejona bonita. Tá atrás desse prédio aqui, ó. Bom, vambora. Depois a gente aprecia aí a arquitetura inglesa, né? Tá aqui, ó. Passando aqui em frente à igreja, ó. Opa, opa. Já fechou pra gente. Agora a igreja ficou pra trás, né? Não dá pra ter muita visão dela. Só se for na câmera zero. Bom, vou deixar pra lá porque ela tá abrindo. Aqui o farol. Deixa eu ver aqui. A previsão de chegada. As duas horas e dezoito, é isso? Não, a meio-dia e quarenta. São duas horas e dezoito de viagem, mais ou menos. Horário local, agora dez horas e vinte e dois minutos. Tá aqui no painel, dá pra vocês verem, né? E hoje temos luz aqui de bordel, hein? Olha o nosso pé aqui. Com as luzinhas aqui mudando de cor, hein? Aí ficou top. Deixa eu aproveitar, galera. Deixa eu pôr um diesel também. A luzinha agora ficou azul. Agora coloquei aqui o modo... Rotatório aí de... De luzes, né? O modo boate. Isso aqui não abastece? Como não? Será? Deixa eu parar naquele... Em frente à bomba pra ver. Porque no mapa tá indicando que aqui abastece, mas não tem nenhum ícone aqui. Vamos ver. Vamos fazer um teste. Não, não. Não quero abandonar, não. Só quero abastecer. Não abastece, hein, galera. Não abastece. Fomos enganados pelo GPS. Fomos enganados aí pelo GPS, ó. Abastecer, abastece, mas é mais na frente ali, ó. Ou eu olhei o ícone errado? Não, ó. Tem uma bomba também ali, ó. Tá vendo? Vamos entrar então aqui nessa rua aqui à esquerda. Tem um posto aqui escondido. Olha isso. Olha as polícia aqui tudo parado aqui na esquerda. Vixe, amigão. Aí deu ruim pra você, hein. Cheio de polícia por aí. Ah, tem uma garagem aqui, ó. Dá pra gente abastecer. Vamos abastecer, porque a gente já tá no cheiro do diesel. Vamos ver quanto que vai dar aqui. Um euro e setenta e nove centavos o litro. A gente tava bem vazio, galera. Olha só. Ainda não encheu. Já deu quinhentos e trinta litros. setecentos e vinte e cinco litros. Mil e trezentos euros. É louco, hein. Pelo menos agora a gente tá com o tanque cheio. Vamos ver se a gente consegue sair. Acho que já dá, hein. Vou puxar um pouquinho pra frente. Acho que já dá ou vai bater. Acho que dá, hein. Passou raspando ali a moreta, mas foi. Os carros da polícia aqui é tudo BMW, amigo. O carro da polícia aqui no Reino Unido é BMW. Você tá louco. Vamos embora. São cento e cinquenta km, né, mas... Não vai ser uma play tão rápida, né, apesar de a distância não ser tão longa. Mas, como vocês estão vendo, é que a gente tá no meio da cidade. E a gente não consegue aí desenvolver uma... Uma velocidade aí boa pra... Diminuir o tempo de entrega, né. Porque se você pega aí uma rodovia, andar cem, noventa direto. Cento e cinquenta km aí. Você faz rapidinho. Aqui no game, na escala do game, é uma play aí de quinze minutos, né. Estamos aí com mais ou menos oito minutos de vídeo. E ainda não saímos nem da cidade de Cambridge. Vamos embora. Vamos acelerar. Aqui já dá pra andar um pouquinho mais, ó. Agradecer a galera aí que tá chegando na página também, se inscrevendo e ativando o sininho. Não se esqueça, galera. Precisa ativar o sininho aí pra vocês receberem todas as notificações. Para o YouTube saber que vocês estão interessados aí no conteúdo do Andrade, beleza? Ah, o cara aí levando as bikes aí. Aí sim. As bikes aí, ó. Muito top. Bacana. Agora, o que que aconteceu? Ah, achei que tava bugado. Não tá bugado não. Tem um farol bem na rotatória aqui, ó. Um farolzinho aí, ó. Lá vai escondido atrás do caminhão. Agora sim, né? As rotatórias deviam ter esse... Não chega a ser uma rotatória, né? Mas deveria ter esses faróis aqui pra evitar o que aconteceu. No trecho lá atrás, o caminhãozinho batendo na gente, né? Entrou com tudo, não olhou e bateu no meio do reboque. Pô, é sacanagem, mano. Aqui a gente já pega pra esquerda também. Vai abrir pra gente, será? Vai abrir. Vambora. Tava pensando também aí, acompanhar o blog da SCS. Fazer uns vídeos aí, de vez em quando, um por semana, mais ou menos, aí com as novidades aí da SCS. Previsão de lançamentos da DLCs. Lançamento de caminhões novos, funcionalidades. Eu acho que ia ser bacana, né, galera? Pra dar uma variada um pouco, né? Não trazer somente gameplay, né? Ó, o retrovisor nosso aqui de baixo, ó. Da direita. Deu uma bugada, ó. Tá congelado desde lá da saída da empresa. Bugou se tá funcionando o nosso retrovisor de cima. Aí, mas tá bom, né? Pelo menos tem um retrovisor, né? Melhor que nada. Deixa eu ver qual que é a cidade próxima que a gente tá se aproximando. Não dá pra ver ainda no GPS. Eu não sei se Norwich já é a próxima cidade saindo de Cambridge. Não sei, por 150 km, né? Provavelmente a gente vai passar por uma outra cidade antes de chegar até Norwich. Espero que eu esteja pronunciando certo, né, galera? Tem um povo pessoal aqui acompanhando a gente aqui. Ó, tem câmera de velocidade, que é o radar. Tem um pessoal aqui que acompanha a gente de fora, né? Que fala inglês. E a gente fica aqui tentando pronunciar o nome descomplicado dessas cidades aí. E fica passando vergonha, né? Você tá doido. Mas a galera entende, né? O Andrade se esforça aqui para tentar trazer um conteúdo top pra vocês. E a gente tem que falar onde a gente tá, né? Estamos aqui na terra da vovó. Saindo de Cambridge, destino Norwich. Horário local, 11 horas e 34 minutos. Faltando até o cliente agora 97 km. Previsão de chegada no cliente às 13 horas. Então vamos chegar lá na hora do almoço, na hora boa. Carregados de ervilhas, hein? Vamos ver se o patrão lá solta um pouquinho de rango pra gente, né? De legumes. Pegue a saída mais esquerda. Ó, o Camaro aí. Bora, Camaro. Acelera, bicho. Camaro segurando a gente. Aqui a gente pega a esquerda, ó. E ali já a plaquinha já tá com a informação de Norwich. E aqui na Inglaterra aqui os trechos é bem arborizado, né? Até no canteiro central aqui, ó. Que divide uma pista pra outra. Aqui tem árvore pra caramba. Você tá doido? Quem anda muito aí na Inglaterra... Eu esqueci agora o nome do canal dele, cara. Pô, é um cara mó engraçado, mano. Que ele tem uma empresa... Ele anda de Scania também. Só que ele roda só na Inglaterra. Não vou lembrar o nome do canal dele. A empresa dele não é tão grande. Ele tem uma frotinha lá de três ou quatro caminhões lá que ele trabalha. Vamos ver se durante a viagem eu lembro o nome. O pessoal lembra aí. Coloca aí nos comentários. Uma vez eu vi ele pegar essas estradas aqui. Ele entrou numa estradinha dessa aí pra dentro. Que é... Que só cabia o caminhão, né? Só uma faixa, né? Então se pegasse outro pra voltar já não dava, né? Ele entrou com o caminhão. Deu sorte de não vir ninguém na mão contrária. Só que ele deu azar de ter pego o caminhão errado. E quando chegou lá na frente... Ele teve que voltar acho que uns três ou quatro km de ré. Pelo erro dele lá. Porque eu não sei se a... Eu não lembro agora exatamente se... A estrada, o final dela ia dar num lugar muito fora de mão. Ou se... Aqui tem um postinho também, ó. Bem escondido. Agora eu não lembro se a estrada ia dar num lugar muito fora de mão. Ou... Se na época... Se a estrada não tinha saída. Aí cara, além de ser uma estradinha de mão única... Não tinha acostamento nenhum. E era árvore dos dois lados, assim, ó. Não tinha como o cara virar o caminhão. Ele voltou acho que uns três ou quatro km de ré, meu. Então, você já pensou? Você tá doido. É um desespero danado. De vez em quando acontece essas coisas, né? Tem jeito. Você confia que tá indo no lugar certo, né? Mas como a estrada vai afunilando, afunilando... Começa a ficar estreita... Começa a ficar muito distante de tudo... Aí você fala... Cara, onde que eu vim parar? Você começa a se confiar que tem alguma coisa errada. Ainda mais se você tá com um caminhão, né cara? Não é normal... A galera tá fazendo entrega num local desse. Aí quando acontece essa situação... Você vê um caminhão, né? Ou atrás de você ou na frente... Aí você já fica mais aliviado. Fala... Pô... De alguma forma, deve dar pra passar caminhão por aqui, né? Vendo os vídeos que eu vejo quando o pessoal passa perto e fala... Cara, será que passa o caminhão? Aí o cara vê algum caminhão vendo na mão contrária... E ele já... Fica mais confiante. Ah, agora eu lembro... O clandestino... Chama clandestino channel... O nome do canal dele. Cara, é muito engraçado, cara. Manja muito lá, né? O cara é bem... É um empresário, né? Deve tá ganhando uma boa grana lá, né? Tem uma frotinha dele de caminhão... Mas o cara... É enrolado. De vez em quando faz umas presepadas lá. Os vídeos dele são top. Vale a pena vocês... Acompanharem lá o canal dele. Aquele... 100% na Inglaterra. O canal dele lá. Clandestino channel. Vocês vão ver que o caminhão dele já tá até com o volante. A direção, né? Na mão certa. Tá tudo certinho. Porque o caminhão dele é... Já é o caminhão inglês, né? Nossa, o cara vai pegar pra esquerda aqui. Achei que ele ia entrar naquela ruazinha. Ele tá lento demais. Nós estamos chegando em Norwich, hein? Estamos a 6km do cliente. E a 3km de chegar em Norwich. Pra descarregar as nossas ervilhas. Espero que esteja fácil lá pra manobrar e fazer a entrega pro cliente. Agora são uma hora e dezoito minutos. A previsão tava pra uma hora e quarenta. Já caiu pra uma hora e meia. Acabar barato e jogará na esquerda. Uma cidadezinha aqui top. Que só tapabou mais. A SLS deve dar uma revitalizada aqui também pela Inglaterra, né? Porque eu acho que aqui é um dos lugares mais antigos também, né? Do game. Eu não me lembro de eles terem dado algum tapa aqui em alguma cidade da Inglaterra. Ficar aqui na esquerda, né? Olha que top essa vilinha aqui. A gente tem uma empresa aqui à esquerda, a gente tem um condomínio atrás dessas árvores aí, cheio de casas. Opa, segura que o caminhãozinho tá doido. Eita! Carinha veio que veio chutado. É bem que a gente conseguiu prear. Não é onde fica essa empresa, né? A área aqui bem residencial, aparentemente. Preciso melhorar a frequência de vídeo, né, galera? Faz um tempo que eu não posto aí, fico demorando postar. A galera acaba esquecendo do canal do Andrade, acaba não voltando. Tem que postar pelo menos um vídeo por dia, galera. É a meta. Vamos ver se eu consigo. Opa! Já tem umas empresas aí na frente, ó. Aqui à esquerda já tem uma empresa. A gente tem uma empresa, né? Building, kits, bathrooms. O que é isso? Fábrica. Materiais de construção, né? Building, materiais. Kitchens, bathrooms. O que é bathroom? É banheiro? Se eu não me engano. Kitchens deve ser cozinha, né? Aqui eu acertei. O pessoal que manja de inglês aí deixa no chat. Depois eu vou ver o dicionário Google. Kitchens e bedrooms. Bedrooms eu acho que é banheiro. Será que eu passaria vergonha pedindo pra ir no banheiro? Aqui na Inglaterra. Olha, aqui já é uma área mais industrial, hein? Tem uma... Alto Glass ali à esquerda. E tamo nós aqui no cliente já. Qual que é o nome do cliente? DB Chanker. Vamos ver aqui onde que tá a nossa vaga. Já é bem aqui, ó. Do lado desse Chanker. Beleza? Vamos ver se a gente consegue... Manobrar. É, agora que eu vi, né? Só o retrovisor da esquerda aqui ficou a viagem toda. Fora de visão pra vocês, né? Agora que eu vi. Será que eu tô indo na vaga certa? Deixa eu ver. Mas eu fico meio perdido. Mano, esse primeiro aqui, ó. Entre o transinete e o chanker. Entre o transinete e o chanker. É isso aí. Vambora. Só que eu vou ter que puxar um pouquinho mais pra frente. Vamos ver. Será que vai? Não tô tendo visão dos reboques. Tava tendo visão nenhuma. Deixa eu jogar mais pra cá, que agora eu tenho visão, ó. Ah lá, agora eu consigo ver os reboques. Morreu? Não, agora não. Vai fazer a gente passar vergonha, caminhãozinho. Não morre, não. O caminhão já tá todo torto pela manobra. Ainda deixa eu morrer? Aí não pode. Não, mas agora a gente já tá bem alinhadinho, hein? Ó, dá bom aqui, ó. Quando eu tô vendo no retrovisor aqui, vai dar um bom. Vamos ver como é que ficou do outro lado? Tá retinho também. Ficou um pouco mais de espaço aqui na direita, né? Mas... Ó, já deu bom. Vamos ver aqui, ó. Já ativou. Vamos ver se tá bem retinho. Ah, como não? Tá retinho, só que a gente não parou nem numa doca nem na outra, né? Paramos entre duas docas aqui. Não sei como é que eles vão fazer pra descarregar. Bom, mas aí eles se viram. Vamos desligar aqui o truque. Engatar o freio de mão. E descarregar o bruto. Tá aí, galera. Já deixa aquele like aí. Comenta aí no vídeo. O que vocês acharam aí da viagem. Se a gente deve fazer mais alguma viagem aqui na Inglaterra. Ou se a gente já vai embora lá pra França. Desce pra Espanha, Portugal. Itália. Deixa aí o país que vocês querem aí que a gente pegue direção aí na próxima viagem, beleza? Tamo junto. Deixa aquele like. E até o próximo vídeo.